E aí família, tudo verde com vocês? Muito bom dia pra você que tá me assistindo esse vídeo aqui logo pela manhã. Boa tarde pra quem está aí na parte da tarde, boa noite pra quem ainda vai assistir aí à noite após chegar ao trabalho, né? Vamos lá, que eu quero trazer um assunto bem legal aqui pra vocês, né? Uma informação legal e quero muito saber a opinião aí, então não vai embora desse vídeo. Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente. O aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, gente, tá? Então baixem agora mesmo, você pode acompanhar lá tabela de jogos, transferências de jogadores. Agora, né, que vai ter muito mercado da bola, vocês também podem acompanhar essas transações pelo aplicativo do OneFootball. Tem vídeos, tá? E você também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça, tá bom, gente? Gente, lembre de ativar as notificações porque assim você não perde nada do que rola. Você pode colocar o seu clube do coração, pode escolher uma seleção, tá bom? Pra você saber de tudo que acontece com quem você escolheu lá pra ficar por dentro. Belezinha? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. Assim como eu falei e sempre repito aqui pra vocês, o aplicativo do OneFootball, gente, é totalmente gratuito e você não paga nada pra ter ele aí no seu celular. Tá perdendo tempo. Por que você ainda não tem OneFootball? Corre lá e baixe. Bom, aproveita que chegou nesse vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative também o sininho de notificação aí pra vocês não perderem nada sobre o Verdão. Vai ter muito mercado da bola aqui nesse canal. Vai ter muita opinião, tá bom? Vai ter muito conteúdo até a data do Mundial. Acho que muita coisa ainda vai acontecer, muita saída de jogadores, vinda de jogadores. Então, fiquem ligados aqui no canal que eu vou trazendo tudo pra vocês. Belezinha, gente? Vamos lá. Por que eu falei pra vocês que eu queria muito saber a opinião de vocês aqui nesse vídeo, né? Porque vai ter gente que vai tirar sarro. Mas eu não vou tirar sarro. Eu vou fazer ao contrário, né? Eu vou dar parabéns ao Abel, que está sendo exemplo. E por que eu tô falando isso? Porque o Carilli, gente, fez uma confissão ontem. E sendo sincera pra vocês, sem clubismo aqui nesse canal, são poucos que falariam a verdade. Falariam, ó, eu fiz, eu copiei, eu me inspirei, né? E ele falou. Eu não sou simpatizante do Carilli, tá, gente? Até porque ele treinou o Corinthians. E quando a gente jogava contra o Corinthians com o Carilli, né? Bom, não gosto nem de lembrar. Mas, pro Corinthians ele fez um bom trabalho. E o Santos tá feliz. Inclusive, ganhou ontem do Flamengo. E o Carilli falou o seguinte. Não tenho melindre e vaidade para falar o que eu penso e pensei sobre esse jogo. Analisei muito a final da Libertadores. Palmeiras fez um 5-4-1 muito bem e trouxemos para os treinos. Com velocidade pelos lados, com Marinho e Marcos Guilherme. Com centroavante de movimentação. Dois volantes bem posicionados. Foi muito parecido e com as diferenças por característica dos jogadores. 5-4-1 sem bola funcionou muito bem. E atacamos com 3-4-3. Então, ele confessou que ele se inspirou no que o Palmeiras fez para jogar contra o Flamengo. E deu certo. Porque eles venceram o Flamengo. E eu acho que não é só o Santos, não é só o Palmeiras que entendeu como que o Flamengo joga. Se eu não me engano, o jogo entre Cuiabá e Flamengo também. O Cuiabá jogou no mesmo estilo, né? Então, assim, parabéns ao Carilho por ter confessado que se inspirou no Abel, que copiou o Abel. E parabéns ao Abel mais ainda, né? Porque muito questionado, inclusive pela própria torcida do Palmeiras, o Abel deu a volta por cima. E o Abel mostrou que não é só realmente pegar e chamar os jogadores e concentrar e falar ó, é assim que funciona, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. É estudar também. Porque eu lembro de Renato Gaúcho tirando onda com técnicos estudiosos. E o Abel é esse técnico, ele estuda o adversário. E isso dá certo, porque se não desse certo, ele não teria trazido a Libertadores pra gente, as duas, as duas últimas, não teria trazido a Copa do Brasil, né? Então dá certo estudar adversário sim. Não é só papinho furado, né? Só se achar o melhor técnico do mundo, do Brasil, não. Não, você tem que estudar. Então, parabéns, Abel. Quero muito que você fique. Sempre defendi a permanência sua aqui no canal. Tem as críticas? Tem. Ninguém é perfeito, a gente, né, a gente pode comentar e tal, mas é um técnico que merece montar o time que ele quiser, merece as peças que ele quiser. E a Leila vai disponibilizar isso pra ele, se ele disser sim. E pra continuar, pra tirar mais uma ondinha aqui, porque é lógico que a zoeira não para, né? Gente, o Marcão, o Marcão é o cara da zoeira, eu amo o Marcão demais. Ele falou o seguinte, rapaz, torcida do Santos canta muito ou tava ventando no Maracanã também? Gente, era cheirinho, né? Tipo, eles começaram com esse negócio de cheirinho e pegou. Agora foram falar de vento, gente. De vento lá em Montevideo. Vocês já devem ter visto, né? Inclusive o Mauro César também reclamando que o Palmeiras estava a favor do vento e por isso que cantou mais. Eles viram piadas sozinhos. Inclusive, eu queria perguntar aqui pra vocês também, porque eu notei que diminuiu consideravelmente. Os flamenguistas comentavam aqui no canal. Será que o YouTube também, aqui no canal, dá uma palestrina e está a favor do vento? Gente, a zoeira não tem fim. Eu vou zoar até 2000 e lá vai cacetada. Até 2100, até quando eu estiver viva, até quando Deus me der saúde, eu vou zoar. E vou relembrar esse título em cima do Flamengo, que achou que esse jogo já estava a ganho. Que mandou um monte de faixazinha, de tricampeão, pra um monte de influencers aí do Flamengo, antes da bola rolar. E o jogo, o jogo, o jogo só acaba quando o juiz apita depois dos 90 minutos, né? Ainda teve um pouquinho mais de 90, porque foi pra prorrogação e a gente venceu. Então, tudo que tiver de zoeira, eu vou ainda zoar nesse canal, porque eu sei o tanto que eu aguentei. E agora é a minha vez e eu vou rir e vou rir e vou zoar. Então, não percam os vídeos aqui do canal, porque qualquer zoeira, qualquer mínima que seja, eu estarei aqui pra tirar uma onda. Porque esse momento é meu e eu vou aproveitar esse momento. Belezinha? Tamo junto, família. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe sua zoeira aqui sobre o vento, né? Sobre o vento. Inclusive, ontem, eu acho que o vento também estava a favor do Palmeiras, que, né, cantou muito lá na Arena da Baixada. Parabéns aos meteorologistas aí da torcida do Palmeiras. Mancha Verde, parabéns, viu, que vocês agora, né, estão conversando com o vento e todos os jogos agora que vocês forem como visitantes, vocês vão colocar a torcida do Palmeiras a favor do vento. Parabéns! Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, gente, se vê. Até mais e avante. Palestra! Tchau, tchau!